Não há lugar na terra como este. Aqui, o espantoso é comum. Peixes saltam da água para capturar suas presas. E felinos nadam. É um reino ao mesmo tempo belo e brutal. Onde a adaptação é o segredo da sobrevivência. Esta é a Amazônia Selvagem. Amazônia Selvagem. Perço da vida. A Bacia Amazônica. Um dos maiores habitats naturais do mundo. Lar de um décimo de todas as espécies vegetais e animais da Terra. A maior floresta tropical do planeta é banhada pelo rio mais poderoso do mundo, o Amazonas, com 6 mil quilômetros de extensão. Essa região misteriosa está finalmente revelando seus segredos. Nos últimos dez anos, uma nova espécie vem sendo descoberta em média a cada três dias. Mas a Amazônia está mudando rapidamente, ameaçando animais e plantas que evoluíram aqui durante milhões de anos. Começou a corrida para saber mais sobre esse lugar fantástico antes que seja tarde demais. Uma das criaturas mais esquivas e misteriosas da Amazônia também é o maior felino das Américas. Um macho da onça pintada como este aqui pode ter até 2 metros de comprimento e pesar 160 quilos. Seu nome no idioma indígena significa aquele que mata com um salto. E ele faz jus a esse nome. Uma onça pintada geralmente mata com uma única mordida na parte de trás da cabeça. Seus maxilares poderosos e caninos de 3 centímetros podem facilmente perfurar o crânio da presa. Diferente de muitos felinos que evitam a água, a onça é bem adaptada à natação. Elas atravessam o complexo labirinto dos rios da Amazônia para chegar a seus locais de caça favoritos. Mas mesmo a onça precisa ser cautelosa nessas águas turvas. Há cobras gigantes como Sucuriza a espreita aqui. E elas matam onças. De volta à terra firme, a onça muda instantaneamente para o modo caça. Ela é equipada com visão aguçada e audição sensível. Mas a descrição é outra arma importante. Para os animais que partirem seu habitat, é uma criatura temida. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Mas isso não torna sua vida mais fácil. As marcas de cada onça são únicas. Uma camuflagem ideal na selva densa. Mas elas tornaram esses grandes felinos alvo do comércio de peles. Nos anos 60, mais de 15 mil onças eram mortas por suas peles a cada ano. Hoje o comércio é proibido, mas a onça-pintada continua ameaçada. Essas florestas são o último refúgio. A bacia do rio Amazonas domina a metade norte da América do Sul. Uma área maior que a metade da Austrália é o coração verde de um enorme continente e suas florestas são de fato os pulmões do planeta. Mas agora, depois de milhões de anos de adaptação, os animais selvagens da Amazônia estão ameaçados pela mudança da floresta ao redor deles. Sendo o maior predador terrestre daqui, a onça precisa de 300 quilômetros quadrados de floresta para prosperar. Os cientistas tentam então obter uma melhor estimativa da população de onças para saber como elas estão se saindo. Se eles conseguirem determinar o que está acontecendo com esse predador, terão uma melhor compreensão da rede de vida interdependente da floresta. Se as onças estão prosperando, deve haver uma abundância de presas, o que seria um sinal de que o habitat também é saudável. Mas primeiro, os cientistas devem capturar uma delas. Eles acham que ainda existem algumas delas nesta parte da selva, mas em quatro anos, só capturaram três. Ou os felinos são cautelosos demais para serem capturados, ou a população aqui está perigosamente baixa. Com as armadilhas instaladas, os cientistas só podem esperar e torcer. Mesmo numa floresta tropical, há mudanças de estações. Em dezembro, nuvens pesadas se aglomeram, anunciando o início das fortes chuvas. Para um grupo de pássaros, é a última chance de chamar a atenção das fêmeas, antes que a chuva acabe com a brincadeira. As penas brilhantes do irapuru laranja funcionam como um farol, sinalizando para qualquer fêmea que estiver passando parar e dar uma olhada. Cabe à fêmea decidir quem tem as penas mais brilhantes e os movimentos mais suaves. Somente os melhores e mais brilhantes terão a chance de procriar. Para este jovem dançarino de garganta branca, a cor é menos importante do que a dança. E ele tem o cuidado de manter seu palco em perfeita ordem. Mesmo uma única folha solta pode custar pontos. Ele rapidamente se livra dela e com estilo. Mas por mais que tente, ele não consegue impressionar esta fêmea. E talvez ele não tenha outra chance nessa temporada. Não há muito tempo. No final de dezembro, as chuvas chegam com força total. Em algumas áreas, três metros de chuva vão cair em poucos meses. As criaturas que vivem aqui devem se adaptar ou morrerão afogadas. O degeno nos Andes e a chuva nas florestas lançam mais de 200 bilhões de toneladas métricas de água nos vales. Nem mesmo o rio Amazonas, o maior reservatório de água doce do planeta, poderia conter tanta água. Todo ano, ele inunda suas margens, crescendo em largura cinco vezes ou mais. E inundando uma área do tamanho do Reino Unido. Amanhece sobre um mundo transformado. As árvores aqui evoluíram para lidar com esta inundação anual. Elas conseguem sobreviver, mesmo submersas em oito metros de água. A floresta ficará inundada por até sete meses. Para os animais terrestres da floresta, pode ser um desastre. A menos que consigam fugir. O tatu galinha vive em terra seca e geralmente sai apenas à noite. Obrigada a sair de sua toca inundada, esta fêmea nada desesperadamente em busca de um local seguro. Ela corre um grande perigo. Predadores como o jacaré-assu espreitam nas águas e ela pode afundar com o peso de sua carapaça. Ela consegue prender a respiração por alguns minutos e até andar no fundo do rio, se for preciso. Para atravessar este canal largo, ela engole a área e infla o estômago, criando um colete salva-vidas temporário. Mas nadar tão longe é exaustivo. E predadores famintos estão patrulhando o lugar. A inundação obrigou a tatu fêmea a sair de sua toca para dentro do rio, onde ela nada para salvar a vida. Desta vez, ela teve sorte. Abaixo da superfície, a floresta inundada é uma paisagem surreal. Um animal aquático nada entre os galhos onde antes os pássaros voavam. É um peixe-boi, em busca de alimento e de abrigo. O peixe-boi da Amazônia é o menor de sua espécie. E o único no mundo que vive exclusivamente em água doce. Uma taxa metabólica extremamente baixa lhe permite ficar submerso por até 20 minutos antes de voltar à superfície para respirar. Essa fêmea meigrou do rio para a floresta inundada. Gramíneas flutuantes e jacinto de água florescem nesta época. E ela se delicia com a vegetação recente. Ela pode comer o equivalente a 15% de seu peso corporal diariamente. A abundância de vegetação ajuda a fêmea a produzir bastante leite para seu bebê. Vai levar quase um ano para o bebê desmamar. E o jovem peixe-boi pode permanecer com a mãe por mais um ano depois disso. Buscando abrigo junto a ela e aprendendo a sobreviver. Mesmo neste ambiente exuberante, a competição por alimentos pode ser feroz. Sobreviventes criaram formas de encontrar comida onde os seus rivais falharam. Um peixe encontrou uma solução extraordinária. É o aruanã prateado. Moradores locais o chamam de macaco d'água. Ele caça tanto fora quanto dentro d'água. Nadando em locais rasos perto de árvores, ele permanece próximo à superfície. E mantém-se atento a qualquer movimento acima. Quando vê um alvo, o aruanã salta da água para o ar. Ele é capaz de saltar mais de dois metros acima da superfície. Levando uma vantagem crucial na corrida pelo alimento. Essas águas estão repletas de peixes. O que atrai muitos predadores. A Amazônia é o último reduto da ariranha ameaçada de extinção. Elas crescem até quase dois metros. Vivem e caçam em grandes grupos sociais. Este grupo de dez ariranhas é uma grande família chefiada pela mãe e pelo pai. O bando é bem recebido pelos índios caiapós, que vivem em rio abaixo. Assim como os peixes que comem, as ariranhas só conseguem prosperar em rios limpos e saudáveis. À medida que a maior via fluvial do planeta fica mais poluída, a sobrevivência das ariranhas fica ameaçada. Pessoas e ariranhas partilham este trecho do rio com um peixe pequeno com uma má reputação. A piranha é vermelha. A boca das piranhas está repleta de dentes afiados. E quando entram num frenesia alimentar, conseguem devorar a presa em segundos. Um peixe ferido, descartado pelas ariranhas, se torna uma vítima conveniente. Som e movimento chamam a atenção. Mas o sangue é a grande atração. Os caiapós sabem que é seguro nadar aqui. Apesar da fama, as piranhas têm pouco interesse nos seres humanos. Vivendo nas profundezas da selva amazônica, os caiapós já foram uma nação poderosa. Atualmente, esses moradores são alguns dos poucos milhares que restaram, vivendo em aldeias espalhadas ao longo do rio. Eles se veem como parte da floresta. Há exemplo das criaturas com quem a compartilham. Eles dependem da generosidade do rio e da floresta, mas tomam o cuidado de não tirar mais do que necessitam. Nessa temporada, os rios inundados oferecem os únicos caminhos para a selva densa. Hoje, dois anciãos da aldeia estão caçando uma criatura muito valorizada. E eles a acharam. O tatu galinha. Eles acreditam que a floresta, as plantas e os animais partirem uma energia universal que deve ser mantida em equilíbrio. Eles entendem que devem respeitar todos os habitantes da floresta e agradecer às dádivas. Assim, ao voltarem para casa com seu prêmio, eles cantam para o espírito do tatu. Agradecendo-o por ajudar a tribo a sobreviver pelo menos mais um dia. A beleza e a graça da Amazônia muitas vezes escondem perigos ocultos. E segredos sombrios. Plantas são armadas com lanças e equipadas com venenos. Há exemplo de muitos animais. Essas florestas não são nenhum jardim do Éden. Aqui, é preciso lutar para sobreviver. E os moradores tiveram de se adaptar a seus perigos. As marcas brilhantes da rã ou a cari passam uma mensagem clara. Afaste-se. Químicas em sua pele a tornam amarga e desagradável ao paladar. Talvez isso explique por que a fêmea põe tão poucos ovos e numa folha muito exposta. Com o tempo, os ovos dão origem aos girinos que começam a se mover. Isso torna esses filhotes ainda mais vulneráveis. O movimento pode atrair predadores. Por isso, o pai fica de guarda durante as primeiras semanas de vida dos filhotes. Predadores aprenderam que as marcas da rã indicam uma refeição desagradável. Os girinos também podem ter gosto ruim. Mas não tem. Ainda não. A sobrevivência deles depende da proteção do pai, de uma última tarefa que vai ajudar a proteger seu futuro. Ele vai levá-los uma viagem ousada e perigosa a um lugar mais alto e mais seguro. Primeiro, os bebês precisam subir em suas costas. Uma fina camada de muco vai mantê-los no lugar, enquanto fazem a viagem de suas vidas. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Fornece um esconderijo seguro para os gerinos Esse será o último presente do pai para seus filhotes Somente agora ele vai finalmente deixá-los As poças oferecem um porto seguro e uma água rica em nutrientes Que vão sustentar o jovem girino nos próximos três meses Depois disso, a pequena rã terá sua própria defesa pessoal tóxica E o ciclo recomeçará Este reduto de biodiversidade está lentamente revelando seus segredos Abril Após quase cinco meses, as chuvas fortes começam a parar E os dias ensolarados são mais frequentes Está pronto o palco para um evento extraordinário Uma das parcerias mais incomuns da Amazônia Lagoas inundadas na orla da floresta são o lar ideal para um gigante flutuante A Vitória Régia é realmente colossal Tem a segunda maior folha do reino vegetal Ela cresce extremamente rápido Até 25 centímetros por dia E é forte o bastante para suportar até 60 quilos Este jacaré de dois metros a usa para descansar ao sol E as folhas foram a plataforma de pesca ideal para um sofó mirim Mas não é apenas o tamanho que torna esta planta notável Mas sim a forma como se reproduz As flores de cores diferentes são a pista Quando a noite cai A temperatura interna da flor branca sobe até 10 graus acima da temperatura ambiente Isso faz a flor se abrir A flor branca é fêmea e não produz pólen Mas produz um forte odor doce que lembra o abacaxi Esse aroma atrai um pequeno besouro com apenas 2 centímetros de comprimento Ele é um dos principais polinizadores da Vitória Régia Ele entra no coração da flor fêmea trazendo pólen coletado na flor macho Perto do amanhecer a flor esfria e se fecha Qualquer besouro dentro dela está preso Mas isso não é problema Ele está protegido do calor e do perigo E melhor ainda Pode passar o dia todo se deliciando com o néctar Enquanto o besouro come O pólen que ele traz Cai sobre as partes reprodutivas da flor Tem então início uma transformação mágica A flor branca fica cor de rosa E muda de fêmea para macho Assim ela pode produzir seu próprio pólen Quando a noite cai A flor se abre E o besouro Agora carregando o pólen masculino Escapa para procurar outra flor fêmea Com um aroma doce Após a polinização A flor rosa vai morrer E afundar na água Sua semente fertilizada vai germinar e amadurecer Para repetir a transformação mágica da vitória régea no próximo ano A Amazônia é um laboratório vivo No qual a natureza faz experiências há milhões de anos Mas a destruição do habitat desfaz a obra da natureza Colocando muitas espécies aqui em disco Conhecer a situação dos grandes predadores É uma boa maneira de avaliar a saúde da floresta É por esse motivo que os cientistas tentam localizar e estudar onças aqui há quatro anos Mas até agora eles só conseguiram capturar três Como isso não é suficiente para pesquisa Eles encontraram uma solução criativa Estão usando uma tecnologia inesperada Um MP3 player E alto-falantes para transmitir um chamado de onça na selva Eles esperam que um felino curioso venha investigar A chance é pequena Mas os cientistas estão ficando sem opções E as onças estão correndo contra o tempo Muitas criaturas prosperam aqui Há mais de mil espécies de sapos E mais de mil e quinhentos tipos de pássaros Os mais bem-sucedidos são os insetos Um único quilômetro quadrado pode conter 30 mil espécies Nenhum deles é mais numeroso do que as formigas Elas mudaram pouco desde o tempo dos dinossauros E hoje representam mais de 30% do peso de toda a vida animal na Amazônia Elas exploram todas as partes da floresta Sob o solo da floresta Nas copas das árvores E em tudo o que existe no meio As formigas consomem mais vegetação na Amazônia Do que qualquer outra criatura E a embaúba é vulnerável aos ataques Diferente de muitas árvores na Amazônia Suas folhas não são venenosas No entanto, não são indefesas A embaúba desenvolveu uma estratégia de sobrevivência Que acolhe uma formiga Embora a relação não pareça ter um bom começo A formiga da embaúba rainha Faz um buraco em uma parte mole do galho da árvore E começa rapidamente a trabalhar Colonizando câmaras rocas no interior do caude Isso é perfeito para a criação de um exército de formigas As operárias cuidam da rainha Enquanto ela põe seus ovos preciosos Então por que a árvore tolera essas invasoras? Isso fica claro quando um besouro faminto Sobe para as folhas da árvore O movimento no caude alerta as forrigas As operárias se mobilizam e reagem imediatamente Elas localizam o alvo e atacam As formigas têm uma mordida feroz E atacam as partes vulneráveis do besouro O besouro está logo coberto por formigas Lutando pela vida contra um exército Que está defendendo sua casa Para o besouro, uma rápida retirada é a única opção A copa das árvores na floresta tropical Pode atingir até 50 metros de altura É tão inacessível que muitos de seus habitantes Permanecem um mistério Quando os cientistas conseguem explorar as alturas Muitas vezes encontram algo novo Somente na última década Nove primatas novos foram descobertos A ampla gama de habitats das copas Pode acomodar uma ampla variedade de primatas Minúsculos saguís do tamanho de um coco Vivem ao lado de bugios de 8 quilos Um dos mais bizarros é o acari vermelho Que compartilha seu nome com uma rã venenosa Os moradores locais o chamam de macaco inglês Porque seu rosto vermelho lembra-o de um estrangeiro De pele branca que tomou muito sol Na verdade, o rosto vermelho tem um propósito importante Quanto mais clara a cor, mais saudável o animal É um sinal vital a se observar na seleção de um parceiro Quando as árvores têm frutas Os wacaris passam a maior parte do tempo Se alimentando na copa das árvores Eles usam as mandíbulas incrivelmente fortes Para romper as peres duras de frutos verdes e castanhas Que outros primatas têm de abandonar As caudas pequenas são singulares Entre os macacos da Amazônia Mas essa deficiência não os impede De se deslocar por entre as árvores com facilidade A limpeza dos pelos entre familiares Serve para fortalecer os laços E estabelecer importâncias A hierarquia social É crucial para manter o grupo unido Machos jovens Forjam as próprias relações Através de brincadeiras e lutas simuladas Às vezes é difícil diferenciar uma coisa da outra As atividades servem a outro propósito Ajudar jovens a desenvolver as habilidades necessárias Para sobreviver na copa das árvores A estação seca está chegando E os animais devem tirar proveito Dos últimos frutos remanescentes da enchente Um descuido do macaco proporciona um banquete Para o tambaqui A espreita na água O mundo verde exuberante da copa Também oferece perigos O macaco de cheiro vê uma arpia E soa o alarme Alertando a todos por perto A arpia gigante está bem adaptada À vida na espessa copa das árvores E é plenamente capaz De arrancar o macaco de um galho Um macho determinado Com um filhote para alimentar Representa uma grande ameaça Ele voa longe para encontrar comida Seu ninho fica a mais de 3 quilômetros de distância No topo de uma árvore gigante A kumaru pode crescer até uma altura de 50 metros A população local usa sua casca e suas sementes Como medicamentos para tratar de tudo Desde uma mordida de serpente até a dor de ouvido A arpia fêmea e o filhote Ficam em segurança em seu ninho nas alturas Ela é realmente gigante A maior ave de rapina das Américas Com uma envergadura de até 2 metros Suas garras são tão grandes quanto as de ursos partos E ela é capaz de agarrar uma presa com metade de seu peso Apesar do tamanho e da força da mãe O filhote corre muitos riscos Incluindo o de moscas portadoras de doenças A exemplo das tribos nativas A mãe parece saber que as plantas têm benefícios medicinais Ela frequentemente traz galhos novos e ramos verdes Para renovar o ninho Seus esforços parecem manter os parasitas e os insetos longe do filhote precioso Mas há outras ameaças para as quais ela não possui defesa A valiosa madeira da Kumaro é muito procurada por madeireiros O homem pode não ser o rei dessa selva Mas com uma motosserra na mão Ele é reina supremo E você pode ter que ser a sua família E você pode ter que ser a sua família E você pode ter que ser o rei da cama Quase 20% da floresta amazônica já foi desmatada, ameaçando não só a arpinha, mas toda a vida na terra. A floresta é um vasto reservatório de carbono e sua destruição libera quantidades maciças de dióxido de carbono na atmosfera. Isso contribui para as alterações climáticas globais. À medida que as árvores desaparecem, a ameaça mundial cresce. E a vida selvagem na Amazônia corre perigo. A perda da floresta representa um perigo especial para a já ameaçada arpia. Esta é a terceira tentativa da mãe de fazer o ninho e a terceira árvore que ela escolheu. As primeiras duas foram derrubadas. A arpia leva um ano para criar um único filhote. Será que esse aqui vai chegar à vida adulta? Os madeireiros estão apenas um quilômetro de distância. Com a chegada da estação seca, os níveis de água caem. O recuo das águas permitirá às onças expandir seus campos de caça. E isso pode dar aos cientistas uma melhor chance de localizar e capturar os animais. Eles estão ansiosos para saber mais sobre o comportamento dos felinos e para avaliar a saúde geral desta parte da Amazônia. Os alto-falantes já estão transmitindo chamados de onça. Talvez esta tecnologia simples faça a diferença. Eles não têm tempo para esperar. Conseguiram capturar uma fêmea no auge da vida? Ela logo estará pronta para reproduzir e seu sucesso será um verdadeiro teste para a saúde do ambiente. É preciso cedá-la rapidamente e com segurança. Esta é a parte mais perigosa do projeto. Tanto para os cientistas, quanto para os animais. As drogas trabalham rápido. Agora eles podem reunir as informações de que precisam. Um radiotransmissor e um localizador por GPS permitirá aos cientistas acompanhar os movimentos da onça pela mata. Esta pesquisa fornecerá pistas para seu comportamento durante a estação seca que está começando. E isso vai ajudar os cientistas a compreender como ela sobrevive em seus domínios secretos. As informações adquiridas poderão ajudar a proteger o futuro da própria floresta. A Amazônia está repleta de perguntas esperando para serem respondidas. Mistérios a serem solucionados. A mudança incessante está em seu coração. Com o fim das inundações, a floresta lhe surge. Aves retornam aos galhos que abrigaram peixes. Histórias surpreendentes de adaptação têm sido o segredo para a sobrevivência aqui há milhões de anos. Mas, à medida em que as mudanças acontecem, a Amazônia conseguirá resistir? Versão Marshmallow São Paulo Avisão Marshmallow São Paulo Avisão Your recursos Berginar freelance éerso- aí Com o fim dasPhone o se mythology Avisão Nossa Senhora Avisão Companies